Foi, sem dúvida, cara Foi a maior partida que eu fiz pelo Vasco Foi mesmo, o Acácio agarrou demais Agarrou demais Tá louco Como é que era pra você? Torcendo pro Vasco Eu era 59, eu já tava treinando Com eles, eu já treinava com eles Como é que era? Eu jogava no Sub-20 Então, como é que era? Você aqui no Rio de Janeiro Vendo pra televisão, o Acácio fazendo milagre Cara, merecido Merecido porque eu vi o cara treinar O cara treinava e ficou um tá louco Treinava demais Timasso, né, Acácio? Na minha década Foi demais Finalzinho, com início de 90 E depois o Germano na década de 90 É, foi uma época maravilhosa Só Timasso, cara Eu joguei Com alguns jogadores Que... Incrível, né, cara? Joguei com o Romário, joguei com o Mazinho Nossa O capitão, nosso capitão O maior ídolo da história do Vasco Meu parceiro de quarto durante sete anos Roberto Namit, que queria aproveitar, né? Preciso me... Ah, é casa sua, Roberto Melhoras pra ele, meu irmão Sempre, né? Eterno É Cara, e... Grande ídolo de todos nós Todos nós, sim Meu já era Nossa maior referência Eu já era vascaína Então eu só ouvia falar no Roberto Namit Desde que eu... Pois é Né? E... E... Eu como goleiro que fui Vou ser muito sincero A gente sempre tem uma referência Como o Germano falou O Acácio O goleiro do Vasco Não era É... Não... Eu... A minha referência não era Né? Não goleiro Goleiro do Vasco Eu sempre disse isso Não vou esconder de ninguém, né? Era a Manga Que era do Botafogo E era da seleção também na época Por isso me chamava muito de atenção Mas em relação a isso Eu sempre fui Roberto Namit Né? Cara, eu... Aí já tinha uma certa idade Mas ainda era jovem No campeonato de 74, por exemplo Brasileiro de 74 Só... Entendeu? E eu joguei com grandes jogadores Depois joguei com Bebeto Se eu for falar aqui, né? A minha geração de 80 O Vasco só formou grandes times Só tinha massa Por isso eu consegui ganhar Três campeonatos estaduais Pelo Vasco, né? 82 Um bicampeonato de 87 88 E o brasileiro de 89 Mas o melhor de tudo É que Os três títulos estaduais Já sabem contra quem foram, né? Poxa vida Acabou o corte Mas pode ficar tranquilo Fica relaxado Porque tem mais corte Do Fora do Jogo Podcast Pela frente E aquela história, né galera? Se inscreva aqui no canal Ativa o sininho Pra receber a notificação E nos siga em nossas redes sociais Arroba Fora do Jogo Cast Então vamos lá E néuned E aí Pra receber a notificação E aí E aí E aí E aí